Sejam bem-vindos, aqui é o Abrigo 76, eu sou o Daniel, eu faço vídeos de OBS Studio e Streamlabs OBS e você está na dúvida de qual escolher? Nesse vídeo eu vou mostrar as diferenças entre um e outro e no final eu vou dar a minha opinião para lhe dizer qual eu considero melhor para o meu trabalho. Eu estou com o Streamlabs OBS aberto e o OBS Studio e eu vou mostrar para vocês as principais diferenças entre um e outro. Saibam que o OBS Studio é o projeto principal do Open Broadcast Software. O Streamlabs OBS utiliza o código fonte do OBS Studio para produzir o seu próprio software. A primeira diferença que você vai notar é justamente aqui na interface, ele tem uma interface que é fixa, ela não é ajustável. No caso do OBS Studio você tem toda a interface ajustável e ela é destacável. Você pode destacar e simplesmente colocar onde você quiser, do jeito que você quiser. Aqui no Streamlabs OBS nós temos um recurso parecido que é clicando neste botãozinho aqui, editor de layout, onde você pode editar o layout que você quer utilizar. Por exemplo, se eu quiser mudar o layout, eu escolho outro layout, clico em salvar alterações e ele muda aqui o layout para mim. Porém, ainda assim ele tem poucas formas de você modificar a sua interface, apesar de que isso não diminui o programa, pois você pode utilizar várias combinações. Eu particularmente utilizo esta combinação, aqui o minifid, o seletor de fonte deste lado, o seletor de cena deste lado, o seletor de fonte, o mixer de áudio e a tela do editor. E clico em salvar. Para mim aqui está perfeito, dá para utilizar tranquilamente. Outra diferença que você vai ver aqui no Streamlabs OBS é que ele tem algumas funcionalidades a mais. Por exemplo, ele tem os alertas e esses alertas são já integrados no sistema do Streamlabs OBS. A maioria, se não todos, são pagos. Então se você precisa instalar algum alert box customizado, ele é pago. Se você instalar ele sem customização, aí tudo bem, ele é de graça. Outra coisa que o Streamlabs OBS tem nativamente aqui é os temas, porém também todos pagos. Temos um app Store, também com tudo virando pago aqui dentro. Logicamente que nós podemos obter a assinatura Prime para poder desfrutar de tudo. E a assinatura dele custa 12.42 dólares por mês, caso você assine por um ano. E 19 dólares por mês, caso você assine mensalmente. Para mim essa escolha não foi legal, eles deveriam ter deixado algumas coisas de graça aqui. Porém, agora tudo é pago e se você quiser utilizar os temas, só pagando. Já os alertas não é dessa forma. No caso dos alertas, se você clicar aqui no sinal de mais e vier em widgets, você pode utilizar os alertas gratuitamente. Clicou aqui, clico em adicionar. O alerta já vem para a tela. Isso é muito interessante porque você pode configurar todo o alerta por aqui. Clicar em feito e seu alerta está configurado. Eu tenho um vídeo só falando sobre alertas aqui, então eu não vou me estender muito. E agora vamos lá para o OBS e eu vou mostrar tudo isso que eu mostrei aqui, só que lá. No OBS Studio, a tela, como eu disse, é toda configurável. Então se eu quiser mudar o layout, é só eu arrastar e fazer a modificação que eu quero. E ele já modifica na hora. E sobre os alertas e temas que você utiliza no Streamlabs OBS gratuitamente, no OBS Studio também. Só que o processo é outro. Em vez de você adicionar uma fonte, você vai vir direto aqui nos alertas, configurar o alerta aqui pelo site. Eu já tenho um vídeo mostrando como configurar alerta. E no final, você vai copiar a URL desse alerta. Vai voltar no OBS e vai adicionar uma cena. Como é que você adiciona a cena no OBS? Clica no sinal de mais. Vai colocar uma fonte de navegador. Vai colocar aqui alertas do Streamlabs. Vai colocar o link que você copiou. Vai dizer a resolução. E dá um OK. E esse alerta, ele vem pra cá também. E pra vocês verem que o mesmo alerta que funciona aqui, funciona aqui também. Eu vou testar um alerta. O alerta que eu coloquei aqui foi o mesmo do de cá. Só que aqui através do próprio Streamlabs OBS. E aqui através de uma página. Eu vou clicar. E você vai ver que o mesmo alerta toca de um lado e toca do outro. Quanto ao peso do programa. O Streamlabs OBS. Por ter alguns recursos a mais inseridos aqui. Ele é mais pesado. Mas não é muito mais pesado. É pouca coisa. Se eu tivesse uma máquina mais simples. Com certeza eu utilizaria o OBS por ser mais leve. Se eu tivesse uma máquina mais forte. Eu poderia sim utilizar o Streamlabs OBS. Caso eu queira também utilizar essas fontes de uma maneira mais simples. Porém eu consigo utilizar tudo que o Streamlabs OBS tem dentro do OBS Studio. E ainda tem uma vantagem de que ele seja mais leve. Não existe nenhum recurso que tenha aqui. Que eu não utilize aqui no OBS Studio. Por isso na minha opinião OBS Studio é superior em termos de usabilidade. Principalmente pelo suporte aos plugins. O OBS Studio tem suporte a plugins. E o Streamlabs OBS não tem. Ou seja se você quiser instalar algum plugin. Que faça alguma coisa diferente. Você não consegue. Você fica travado. E sempre precisa utilizar apenas os recursos que eles fornecem. E cada vez mais os recursos interessantes do Streamlabs OBS. OBS se tornam pagos. Então por esse motivo e por outros. Eu escolho o OBS Studio para meu uso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se foi. Não deixe de apoiar o canal. Deixando um like. Compartilhando. E se você quer receber mais vídeos aqui do canal. Eu faço vídeo sobre criação de conteúdo pela internet. De segunda a sexta. E eu respondo todos os comentários. Então se inscreva aqui no canal. Qualquer dúvida pode perguntar. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho